Os morcegos são animais noturnos que, majestosamente, desviam de obstáculos e lançam aqueles gritinhos na escuridão. Eles costumam ser um pouco desajeitados durante o dia, quando a luz intimida eles. Ao longo da história, foram associados a vários seres sobrenaturais e ficou aquela ideia de que eles se alimentam de sangue de seres humanos. Mas o que os morcegos realmente comem, nós já vamos explicar nesse vídeo do Perito Animal. As características e o habitat dos morcegos estão intimamente relacionados ao modo de vida e alimentação deles. Então, antes de saber o que eles comem, nós precisamos conhecê-los um pouco melhor. Os morcegos, ou quiropteros, são mamíferos voadores com hábitos noturnos. No escuro, eles são orientados principalmente graças à ecolocalização, que é a emissão de ultrassom ou som de alta frequência, que ricocheteiam nos objetos, produzindo um eco. E as orelhas grandes deles recebem esse eco e enviam para o cebro, que transforma isso em uma imagem sônica. Além disso, as asas membranosas também ajudam eles a desviarem de obstáculos com bastante habilidade. Em relação ao habitat, eles estão distribuídos por todas as partes do mundo, alguns deles são bastante comuns e outros apenas em ecossistemas bem específicos. Durante o dia, eles ficam pendurados de cabeça para baixo em lugares que são escuros e frescos, como cavernas naturais, cavidades de árvores ou fissuras de construções humanas. E quando a noite cai, eles procuram comida, exceto no inverno, já que algumas espécies aproveitam para hibernar. Alguns desses mamíferos se deslocam entre os abrigos de verão e inverno e podem percorrer mais de mil quilômetros em cada viagem. Outros são mais sedentários e ficam em um só lugar ao longo do ano. E de acordo com a alimentação principal, nós podemos classificá-los nesses tipos. Ah, mas pera, antes de continuar, não se esquece de já se inscrever aqui no canal do Perito Animal para se manter atualizado sobre animais selvagens e domésticos. E você também pode conferir mais informações no site www.peritoanimal.com.br E como o nome indica, a dieta dos morcegos insetíferos é baseada em insetos, principalmente os voadores, como mariposas e besouros. Além disso, eles geralmente caçam outros tipos de artrópodes, como aranhas. Alguns preferem sobrevoar rios em busca de insetos associados à água, como as moscas e mosquitos. Um dos morcegos insetíferos mais conhecidos é o morcego-anão, que é um inquilino comum nos telhados das casas. As frutas são o principal alimento para os morcegos e são muito abundantes em áreas que têm o clima tropical. Ocasionalmente, eles podem complementar a dieta com insetos ou pólen. Um exemplo desse tipo de morcego, bem comum na América do Sul e Central, é o morcego comum. E muitas espécies de morcegos se alimentam do néctar de algumas flores que se abrem apenas à noite. As plantas que compõem essas flores têm uma relação simbiótica com os morcegos, já que eles polinizam as flores delas, então ajudam na reprodução. E outros podem comer o pólen, as folhas ou até as próprias flores. O morcego orelhudo de curaçal é um dos mais conhecidos devido às suas migrações e o consumo de néctar de agave. E os morcegos que se alimentam de sangue são aqueles conhecidos como vampiros e são a origem de seres mitológicos que têm esse mesmo nome. O vampiro comum é um dos mais abundantes e se alimenta do sangue de outros vertebrados. Uma curiosidade é que eles regurgitam esse sangue para compartilhar com os seus companheiros. E os morcegos piscívoros são conhecidos como aqueles que comem peixes, porque na estação da seca eles se alimentam dos peixes de água doce. Já na estação chuvosa eles se alimentam principalmente de insetos. E muitos, ocasionalmente, também podem comer escorpiões, caranguejos e girinos. Ah, e se você quiser conhecer outros animais exóticos, nós vamos deixar aqui em cima e na caixa de informações uma lista de reprodução para que você possa conhecer outros animais curiosos e as suas características. E aí, já conheceu os tipos de morcego? Gostou do vídeo? Conta pra gente nos comentários. E se você curtiu, não esquece de curtir aqui também e se inscrever no canal do Perito. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas Pedro Negri